O Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, do Rio de Janeiro, um dos principais centros de detenção e tortura da ditadura militar. O cadeado agora abre por fora e as ex-detentas entram voluntariamente. É a primeira vez que elas pisam nas celas onde estiveram presas mais de 40 anos atrás e voltam no tempo. O prédio está deteriorado, fechado desde 2008, mas elas reconhecem os espaços, as celas, até a cozinha onde preparavam as refeições. Eram as pessoas que cozinhavam e mais nós, trabalhando nos antes, descastando, limpando, feijão, arroz, essa coisa toda. Tinha que catar feijão. Catar feijão, catar arroz. É o que a gente fazia. Maria Helena Guimarães Pereira estava grávida quando foi presa, mas perdeu o bebê depois de ser espancada. Hoje, acha que justiça é uma ilusão. Sim, nós estamos muito atrás, me dá vergonha, muito atrás. Chile, Argentina, Uruguai, é uma vergonha o Brasil. Nesse ponto, sob esse aspecto, é uma vergonha. E o governo não conseguir sequer que os militares deem acesso aos nossos depoimentos, ao material a respeito de nós, eu acho isso um absurdo. Eu acho uma vergonha para o governo brasileiro. As décadas passaram, mas as memórias ainda atormentam. Eu sinto uma tristeza profunda, porque isso marcou profundamente a minha vida. Eu era muito jovem e o sentimento de impunidade que existe no Brasil, que eu acho que é uma das causas da violência nesse país. As pessoas não são punidas pelas coisas erradas e violentas que fizeram naquela época. Ainda não foram punidas.